E fala aí galera, que eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo Não vai ter mais rap de anime Do canal dos 7 minutos Vamos reagir aqui no final do meu opinião Sobre o vídeo, beleza? Não esquece, primeiro link na descrição do meu canal secundário de curiosidade Se inscreve lá E vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui na câmera E... bora Eu acho que dessa vez não é rap, eu acho que vai ser mais um vlog, né? Go! Gabriel Rodrigues Gabriel Rodrigues Ei Gabriel Vamos gravar um vlog explicando o nosso último vídeo Pois o pessoal não entendeu Não, mano Não, não, peraí, vamos gravar, mano Deixa eu jogar, mano, rapidão Quero fazer sexo Não, mano, vamos gravar Gravar Depois a gente grava, caralho Ou, calma aí, galera, rapidão A gente já vai começar o vídeo, tá? A gente só vai pedir comida antes Peraí, rapidão Não, mas é rapidão, rapidão Peraí que eu vou ir me ligando, mano, peraí Alô? Mano, o que que foi o começo desse vídeo? Foi uma coisa bem gostosa, mano Eu pirei, não gosto de gravar com você Olá, internet Eu sou o Lucas ART Eu sou o Gabriel Rodrigues E nós somos o Sete Minutos Ô, galera, eu acho que vocês não entenderam o nosso último vídeo, né? Caraca, hein, galera? Vocês, mano, vocês levam tudo pelo lado pessoal Aliás, pra quem não sabe, o último vídeo foi esse aqui, ó No caso, o nosso último vídeo foi esse aí Que é o Adeus Rap de Anime ou a Revolução Que é uma música Que é a nova pegada do canal Que a gente vai fazer Só que aí tem um porém O porém é ficar Muita gente está achando Que o Sete Minutos nunca mais vai fazer Rap de Anime Nunca mais vai ser o mesmo Nossa Vocês estão certos Vocês já devem ter percebido Que há muito tempo não sai um Rap de Anime Rap mesmo Rap do Naruto, Sasuke Faz muito tempo que a gente não faz isso Eu acho que não é muito bem a pegada do Sete Minutos Eu acho que nós somos bons sabendo o quê? Nada Não, não, não Ofende a gente também Você é bom em ser um bosta? Esse cara é mais Gabriel Rodrigues Eu acho que a nossa pegada, galera São fazer os duelos de titãs Não, os duelos não vão acabar Um monte de gente fazendo teoria Da conspiração nos comentários Tipo, postou uma fotinha Então quer dizer que o Sete Minutos vai acabar Eu estava achando que o Gabriel ia sair do canal Mano, teve gente que achou Que essa última música O Gabriel realmente cantou sério E eu realmente cantei sério a minha parte Mano, essa música foi uma piada É um humor, humor Foi da hora Eu demorou uma semana para fazer Você acha que... Eu ia ficar tipo, ah Tudo tem um planejamento A piada dessa última música Era realmente que o Gabriel tentasse Não fazer mais Rap de Anime E eu não tivesse entendido Não é ruim vocês acharem as coisas Só estou dizendo que teve muita gente Que não entendeu a proposta da música E até eu vi muita gente criticando a música Dizendo tipo assim Nossa, a parte do Gabriel ficou foda Mas o Lucas estragou a música O texto não era essa Era ser humor, galera Para você que assistiu o vídeo E conseguiu dar risada Que bom que você entendeu A piada da música Realmente é uma piada, galera E para quem não entendeu Assistam de novo E não levem tão a sério Claro, a parte séria do Gabriel Ficou foda? Ficou Ficou Fomos foda? Somos Vamos acabar com ela? Vamos Brincadeira, brincadeira Não, não De novo Não, não Não, não Desinscreve Não, mano Não, mano Agora dá o like Aí, garoto Pesadíssimo, parceiro E quando a gente disse Que ia ter uma nova pegada no canal A ideia é que fosse uma pegada De fazer raps de humor, galera Não raps mais sérios Talvez a gente faça raps mais sérios futuramente Porque agora não é a pegada É, não é a nossa vibe E agora a gente quer fazer uma parada Para vocês conseguirem dar risada assistindo, tá ligado? Humor, humor Ei, meninas, tudo bem? Bom dia, Léo Galera, esse último vídeo ficou uma bosta Que eles são um lixo Galera, vocês têm que entender Tive uma galera que surtou, mano Pera aí Vamos ler os comentários do vídeo Para vocês terem uma noção Da loucura que vocês chegaram, mano Só para vocês terem noção, mano Se diga Pera aí que a gente vai arrumar o setup aqui Que a gente vai gravar sentado Nossa, eu vou começar a gravar o vídeo assim Oi, galera, tudo bem? Aqui é o Lucas em mais um vídeo E hoje vamos mostrar a minha casa Junto comigo Tá o meu bom amigo Que sempre está comigo E cola sempre Tô conhecendo o... Cris Oi, galera Ah, não, tomo feio Aqui tá mais bonito, mano Pera aí Hoje vamos fazer a tag Matei meu pai Mano, tem uns comentários assim Que são geniais, velho Só eu que nem presto muita atenção no vídeo Porque fica nos comentários É, não precisava nem comentar isso Fica uma coisa que ninguém quer saber Cadê? Ele tá brincando, gente Ele tá zoando Vocês podiam fazer um vídeo de web sério E um vídeo de batalhas Ou sei lá E ia trazer mais público De todos os tipos de gostos no canal Mas é isso que a gente tá fazendo, galera A gente tá focando no humor Focando no rap Mais pesado que FIFA pra Android Ah, eu tenho iPhone, não sei Nossa, Daniel comitando ruim, na verdade Não tava apoiando a gente Aqui emocionado de saber isso agora, galera Cadê o infarto? Morre logo e para de graça A gente vai ler comentários do Facebook Porque a gente não conseguiu achar comentários bons no YouTube Tipo assim Comentários Ai, vocês entenderam De 10 comentários 9 é Lucas, troca de blusa Troquei, ó Aliás, essa é uma história que a gente perguntou no vídeo Se vocês quiserem um vídeo recesório, dá um like, né? Não sei nenhuma história Curti muito a canção Mas parecia que vocês estavam brigando entre si Do que unidos pra lutar pelo país Mas a música foi impactante Continuem nesse ritmo Que vocês ainda vão dominar o YouTube Contem com o meu apoio, tá? Mas, João Dominar o YouTube é foda, hein? Nossa, o cara nem entendeu, mano Na real, a parte do Gabriel Não foi, tipo, o Gabriel sozinho escreveu Escreveu junto E a minha parte Também escrevemos juntos E a gente nem briga na vida real, mano, né? É, não Não, mas vamos continuar o vídeo Não quero mais ler do... Não, mano, vamos continuar Não, eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Quando a gente não tá gravando Não tem muito comentário negativo Agora eu tô gravando Só comentário não Bora, cê é louco Isso é só pra falar que o nosso público é muito bom E na real, galera Era só um vídeo explicativo mesmo Bem rapidinho A ideia é que ele acabasse rápido Pra vocês poderem entender essa mensagem Que não Não vão acabar os temas de animes, tá ligado? A gente só vai fazer duelos e raps de humor agora Isso, e esse vídeo ficou tão aleatório Porque a gente te enrola É louco Não, a gente é louco A gente é louco Eu vejo coisas Ah, por exemplo, eu olho pra você E vejo você bonito Você é ridículo pra caralho A gente também quer trazer alguns vlogs Como a gente comentou antigamente Então é por isso que a gente tá fazendo esse vídeo aqui E domingo vai ter música nova Então se você gostou do estilo de vídeo Que é tipo vlogzinho E quer que aconteça mais Dá um like Não, não, mas é sério Não, dá um like aí, mano Isso Clica, clica, clica no like Dá like Segue a gente nas nossas redes sociais Tá na descrição Nós nos vemos no meu próximo vídeo Tchau Tchau Bom, galera Essa daqui foi a reação do vídeo Não vai ter mais rap de anime dos 7 minutos E tá passando um carrinho de Direição aqui na rua Cara, eu curto pra caramba os vlogs dos 7 minutos Ficar uns vlogs meio louco, né E cara, eu curtia também os rap de anime Eles vão continuar Duelo de titãs Mas cara, essa última pegada do último rap lá Adeus rap de anime Ou lá, Revolução Cara, ficou muito foda Vocês viram o react que eu fiz Cara, você não viu também Veja aí E cara, a ideia ficou genial, cara Eles tem que continuar E eu não sei como teve gente Que não entendeu A ideia do vídeo, velho Mas fazer o que? Bom, galera Esse aqui foi o react da música Da música, não Do vlog dos 7 minutos Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aí seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Segue as redes sociais Que tá aparecendo aqui na tela E também na descrição Não esquece de entrar Pro meu link na descrição Que é o meu canal Segundário de Curiosidades Se inscreve lá E até a próxima Tchau 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 Tchau